O alegado autor do ataque no Centro Ismaili foi acompanhado por psicólogos quando chegou a Portugal, mas nunca foram detetadas perturbações mentais. O Sindicato Nacional da Polícia quer que os agentes que travaram a Abdul Bashir sejam distinguidos. Abdul Bashir foi atingido com quatro tiros abaixo da cintura. Valeu a intervenção de uma patrulha da PSP que estava nas Laranjeiras e que conseguiu estar no Centro Ismaili e enfrentar o afegão armado com uma faca. A desobediência às ordens dos agentes e uma reação do suspeito obrigaram os polícias a efetuar disparos contra o homem. Um deles atingiu Abdul na Anca e acabou por ser essencial para travar e imobilizar o ataque à faca. A atuação da patrulha já tinha sido elogiada pelo próprio diretor da Polícia Judiciária. Envolveram pela eficácia com que atuaram e que evitaram, porventura, a prática de outros tipos de outros crimes, de outras vítimas e conseguiram, com curto espaço de tempo e com mestria, inviabilizar o ataque que estava em curso. Agora, o Sindicato Nacional da Polícia vai apelar ao Ministério da Administração Interna para que os dois agentes sejam distinguidos pela destreza, coragem e sangue frio que a patrulha mostrou durante o incidente tático-policial. O duplo homicídio continua a ser investigado pela Polícia Judiciária. O estado de saúde mental de Abdul é o que ainda levanta várias dúvidas. Devido ao período traumático, que viveu como refugiado no campo de Lesbos, na Grécia, recebeu acompanhamento psicológico em 2021, quando chegou a Portugal. O seguimento foi feito através de psicólogos da Cruz Vermelha. No entanto, segundo revela o Jornal de Notícias, as consultas nunca chegaram a revelar perturbações mentais. Ainda assim, a possibilidade de Abdul ter tido um surto psicótico só será avaliada na perícia médico-legal a que será submetido depois de ter alto hospitalar do Curricabral. O psiquiatra vai avaliar a saúde mental do indivíduo em questão e vai perceber se existe doença mental e, a existir doença mental, qual é a relação desta doença mental com o crime cometido. O que é que nós vamos avaliar exatamente durante uma perícia médico-legal? Se existe aquilo que nós chamamos de um facto punível e este grande palavrão é um termo que nós usamos em direito para descrever um comportamento que é considerado criminoso. Tal como a Record TV já tinha avançado, as duas vítimas não foram ao acaso, já que depois de atacar o professor numa aula, Abdul decidiu subir ao primeiro andar à procura das duas mulheres. Além de estar envolvidas no processo de ajuda ao refugiado, Abdul estaria apaixonado por uma delas. Na sequência do duplo homicídio, o porta-voz da comunidade afegã em Portugal revelou que Abdul estaria a ser ameaçado por talibãs para que regressasse ao Afeganistão. Segundo Omet Daheri, as ameaças estariam a ser feitas aos pais que Abdul deixou no país. Esta sexta-feira, as cerimónias fúnebres de Farhana Sadrudin, de 49 anos, acontecem no Centro Ismaili.